Esse livro trata um pouco sobre o marco legal da biodiversidade, que foi uma lei aprovada em 2015 que regulamenta o acesso à biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais. Entretanto, em vez dele proteger os conhecimentos tradicionais e a biodiversidade que faz parte do patrimônio do povo brasileiro, ela possibilita, ela instrumentaliza que esse patrimônio possa ser apropriado por empresas privadas e inclusive multinacionais e internacionais. Então eu abordo o caso aqui da patente da vacina do sapo, que na verdade é uma secreção de uma RAM, que tem vários efeitos medicinais. Isso foi patenteado por várias instituições de ensino e de pesquisa internacionais. E abordo outros exemplos aonde, através da patente, esses centros de pesquisa, indústrias farmacêuticas, conseguem se apropriar desse patrimônio, que é um patrimônio de todo o povo e também dos conhecimentos tradicionais, de povos indígenas e comunidades tradicionais. Então o livro trata justamente sobre isso e sobre a possibilidade de combater esse processo que a gente chama aqui de colonialismo biocultural. Uma nova forma de colonialismo que vai se apropriar desse patrimônio genético. E a gente demonstra que um dos instrumentos para combater isso é o controle de convencionalidade. E nós concluímos no final que essa lei, que é o marco legal da biodiversidade, ele é inconvencional. Ele vai contra vários tratados internacionais e que, portanto, pelo menos parte dos dispositivos que permitem essa apropriação devem perder a sua eficácia em função desse controle de convencionalidade.